Davi! 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 Eu quero pedir a Deus, a Nossa Senhora da Aparecida, que proteja os soares de todos vocês com seus entes queridos. E que cada um de vocês faz parte de tudo isso que eu tenho colocado nos discos, com muito amor e com muito carinho. E quero que Deus ilumine a vida de cada um de vocês. Muito obrigado.